Não, 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 de novo essa música não, tá na hora de mudar essa música que tá tocando o canal, então bora outra música aí, põe outra música aí, vai pôr? Não. Você tá muito? Então bota aí. Galera, eu queria falar um negócio aqui com vocês, que eu sei que eu não sou muito de gravar coisa triste, tá ligado? Mas é tudo pegadinha, chegamos a 50 mil inscritos, moleque! Oi! Oi! Nossa, mano, que saudade que eu tava de gravar vídeo, mano! Mano, nossa, eu tô muito feliz, velho! Vocês não tão mais me vendo? Enquadramento tá ótimo! Tá bom, mas cheio de graça e vamos começar esse vlog normal! Fala, galera! Beleza? Aqui é o Marvin, e bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal! E, mano, eu não sei se vocês viram, velho, cheguei a 50 mil inscritos, mano, isso era... Nossa, mano, de verdade, mano! Isso era um sonho pra mim, velho! Mesmo se, tipo, você aí que tem 51 mil inscritos, fala que é pouco, é muito pra mim, tá? Eu sei que tem muitos youtubers que, tipo, acham isso pouco, mas pra mim, mano... Nossa, velho! É sério, eu tô muito feliz, mano, vocês não têm noção! Me desculpem aí, eu não pensei em nenhum especial, tá ligado? É porque, tipo, eu tinha gravado um especial, só que eu não gostei muito! Aí eu tô gravando esse aqui que eu acho que tá melhor! Vamos ver o que eu posso fazer pra dar 10 minutos! Olha, gente! Uma xícara! Sério, mano, eu tô muito feliz, porque faz tempo que eu não faço isso, tá ligado? Que eu pego a câmera e falo, porque... O último vídeo foi do Marvin Verdes, que eu meio que nem falei com a câmera, tá ligado? Foi meio que só um filmezinho, meu! E antes foi do trap de memes, que eu fiz um trap lá sobre memes! Há dois vídeos atrás que eu não falo, assim, com vocês, entendeu? Sério, mano, nossa senhora, eu tava... Nossa, mano! Saudade! Poxa, que isso? Que isso, deu uma folha aqui! Não! Tá escrito alguma coisa! Não abra! Rec! Estúdio de gravação! Como assim? Rec é de gravar, estúdio de gravação, estúdio de gravar! Não é verdade? Vou abrir, vai! Tá trancado, velho! Tá trancado, velho! Meu Deus! Funciona! Funciona! Mano, mas não faz sentido, velho! Nunca tá trancado... Não tem como trancar isso! Como que... Nem tem chave pra abrir isso, velho? Como assim, velho? Por que que tá trancado? Ei! Ah, beleza! O clipes caiu! Um clipes, velho! Já sei! Já sei, mano! É só entortar isso aqui, ó! E agora é pra abrir! Que é isso, velho? É um estúdio de gravação, mano! Como assim? Que é isso, velho? Nossa, que da hora! Mulher do Trollsley! Negócio dos Vingadores! Emoji! Mortier! Espada do Minecraft! Tem tudo, velho! Nossa, que da hora, mano! Mano, aqui é o lugar perfeito! Eu boto o tripé bem ali, eu coloco a câmera ali! É o lugar perfeito pra gravar vídeo! Meu estúdio de gravação! Ah, não gostei, não! Vou embora! Que top, velho! Muito da hora! Muito da hora! Então, rapaziada! Na verdade, esse é o especial dos 50 mil, mano! Meu fundo de vídeo! Agora eu mudei! Vai ser esse daqui! Campainha, velho! Atende aí! Não dá! Eu tô usando banheiro! Olha! Eu vou ter que atender! Campainha, velho! Pois não? E aí, irmão! Beleza? E aí, o que o senhor deseja? Então, meu nome é Everson Ojos aí, tá ligado? Eu trabalho ali no Correio aqui do lado, no Correio Alex! Tô ligado, tô ligado! Aí eu mandaram entregar, seu nome é Marcos? Sim, eu sou o Marcos! É, você mesmo, você mesmo, irmão! É você mesmo, Marcos! É pra entregar essa caixa aqui, irmão! Pra pegar! Que isso, velho! É uma placa? É, isso mesmo! É uma placa do YouTube, Alex! Alex não, Marcos! Nossa, velho! Muito obrigado, mano! Eu tô muito feliz, velho! É isso mesmo, irmão! Tem que ficar feliz pra aproveitar! Parabéns pelo trabalho! Pela profissão! E é isso aí, meu irmão! Fala, então! Valeu, valeu, valeu! É isso aí, então! Parabéns pelo sucesso! Agora eu tenho que entregar um Mc Steel pro Alex aí! Tamo junto! Valeu! Deixa eu ir embora! Nossa, mano! Tudo começou em uma noite normal Os três irmãos foram dormir tudo igual Mal sabiam eles o que estava por vir Depois daquela noite E o que iria surgir O que iria surgir Tá acontecendo, galera? Seguinte, galera! Hoje eu tô aqui com um vídeo diferente e um tanto quanto curioso Eu sempre fiquei em dúvida se tem mais alguma utilidade Além de colocar na parede Até agora não achei nada pra fazer com isso O quê? Isso daqui, pra quem não sabe É um presente que o YouTube me enviou Dentro Tá ok A minha placa de 50 inscritos Eu segurava você E dizia Esse menino vai ser o melhor menino do mundo Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos E você cresceu bom Maravilhoso Aí chegou a hora de você ser adulto E conquistar o mundo E conquistou Mas em algum ponto desse percurso Você mudou Você deixou de ser você Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara E dizendo que você não é bom Eu vou dizer uma coisa que você já sabe O mundo não é um grande arco-íris É um lugar sujo É um lugar cruel Que não quer saber o quanto você é durão Vai botar você de joelhos E você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar Você Eu Ninguém Vai bater tão duro como a vida Mas não se trata de bater duro Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando É assim que se consegue vencer Agora se você sabe o seu valor Então vá atrás do que você merece Mas tem que ter disposição para apanhar E nada de apontar dedos Dizer que você não consegue por causa dele Ou dela Ou de quem seja Só covardes fazem isso E você não é covarde Você é melhor do que isso Tá bom Mas chega de graça E vamos começar esse vlog normal Fala galera Beleza Aqui é o Marv E bom Sem me avisar Mais um vídeo para o canal E o cara Ela tá fazendo barulho de novo Sim mano Como vocês puderam ver Minha placa do Youtube chegou E mano Olha como ela é Ela vem escrito Youtube Né Porque é uma placa do Youtube Mano Nossa velho Eu tô muito feliz Então vamos abrir Eu vou abrir junto com vocês Vai Vamos lá Eu tenho que puxar Eu não consigo Você puxa aqui Tá vendo né Abriu Abriu de novo E Meu Deus Eu tô sentindo Eu tô sentindo Pera 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 Não vou olhar Não vou olhar Tá bom Vamos lá Vou tirar agora Não vou olhar Não vou olhar Ela tá aqui Rapaziada Caiu muito papel Agora Mano Ela tá aqui Nossa senhora Pera aí Vamos deixar ela aqui Eu acho que esses papéis Vem pra meio que Proteger a placa Tá ligado Pra se quebrar Porque se ela Viesse quebrada Coitada do Youtube Tá bem rapaziada Vamos lá Nossa Eu tô muito empolgado Meu Deus Boa Nossa Eu acho que eu gritei Muito alto Tá Vamos lá Tirar o primeiro plástico Segundo plástico Ela tá aqui Ai meu Deus do céu Ela tá aqui rapaziada Eu tô com muito medo Eu tô muito nervoso Tá vai Tá aqui rapaziada Eu vou tirar esse plástico Aqui agora Ai meu Deus do céu Vem com uma folhinha aqui Deixa eu tirar Eu vou tentar Não olhar pra placa Eu prometo Primeiro eu vou ler isso daqui Tem uma folhinha E uma folhona Essa folhinha vem escrito Parabéns pelo Marco Que atingiu com o número De super escritores Subscrito Ah deixa pra lá Temos a honra De partilhar o reconhecimento De sua conquista E queremos que tenha Uma experiência excepcional Esse prêmio foi Cuidadossamente verificado E embalado por Rick Valeu Rick Tamo junto Alguém me segura Pra não ir atrás desse cara Veio com essa folhona Aqui também vai Você acaba de realizar Um feito Que poucos criadores De conteúdo do Youtube Já conseguiram A incrível marca De 50 mil inscritos Nos É realmente Ninguém tem 50 mil inscritos Só eu E o Felipe Neto Sabemos que os números Do Youtube Costumam crescer bastante Mas esperamos Que você não perca A noção da realidade Por trás desse marco De 5 dígitos É tá certo 5 dígitos Cada uma das pessoas Inscritas em seu canal Gostou do trabalho Que você realizou Você as inspirou Desafiou E divertiu Você alcançou esse marco Com um trabalho duro Perseverança E provavelmente Um senso de humor Saudável Essa conquista Será sua Para sempre Gostaríamos de demonstrar Nosso reconhecimento Pelo trabalho Com este prêmio madeira Então a de 50 mil É de madeira Eu até consigo ver Que é de madeira Ficar desmatando Essas árvores Aí pra fazer essa madeira Aí não dá Nem YouTube Aí não dá Um pequeno símbolo Da nossa consideração E do nosso respeito Sabemos que você Não cria conteúdo Esperando receber algo em troca É YouTube Aí você tá errado Né? Porque eu espero Mesmo Algo em troca Ó Eu espero Só que eu não ganho Você faz pela vontade De criar E compartilhar É verdade E também porque você Encontrou um público Que se importa Tamo junto rapaz Os melhores inscritos do mundo Merecem o melhor Youtuber do mundo No caso não sou eu Eu tento ser Mas não sou Estamos ansiosos Para ver suas próximas criações A marca de 100 mil inscritos Pode parecer um pouco distante Mas você está mais perto do Nossa mano Me segura Me segura Eu não vou segurar esse cara A marca de 100 mil inscritos Pode parecer um pouco distante Mas você está mais perto dela Do que imagina Estamos torcendo por você Parabéns Antansiosamente Então agora rapaziada Bora ver a placa Mano Eu vou arrumar tudo certinho Aqui ó Vou deixar Essa papelzinha aqui Vamos lá rapaziada Vamos ver aqui ó Estou segurando a folhinha Três Dois Três Dois Um e Meu Deus velho Nossa senhora que incrível Mano Vocês viram isso velho Olha isso Olha isso Meu Deus mano Nossa mano Estou muito feliz velho YouTube Canal Marv Congratulations A gente vai surpresar 50 mil subscrivers Mano velho Olha isso Ela é toda de madeira Ó mano Aqui tá Aqui ó A cabinha toda bonitinha Mano olha isso velho Eu vou tirar uma foto Mano olha isso Mano olha isso Ela vem com um vidrinho aqui ó Mano olha isso velho Não tem como Você é louco parça Ô mano Sabe o que Mano sabe o que eu vou fazer agora velho Eu vou cortar ela no meio Sabe o que eu vou fazer agora velho Eu vou pegar ela Vou vender lá no Chile Por 10 reais Mano velho Mano E eu só tenho que agradecer a vocês velho Eu tenho tudo isso Eu tenho toda essa placa aqui Essa placa não é minha velho Ela é de vocês Porque se não fosse vocês Não teria aqui 50 mil seguidores Só teria 49 mil Porque 49 mil são robôs que eu contratei Mas mano olha isso velho Você é louco Ó Ó Nossa eu quero ficar com essa placa pra sempre mano Você é louco Mano eu vou fazer tudo com ela Eu vou tomar banho com ela Eu vou usar banheiro com ela Tô brincando tá Mano nossa senhora Eu vou levar ela pra escola velho Tá bom rapaziada É já deu né Provavelmente alguém deve ter caído nesse truque Mas não sei se vocês sabem Mas fui eu que fiz essa placa O Youtube não dá placa Pra pessoas que tem 50 mil inscritos Só acima de 100 mil Por isso que fui eu que fiz Porque quem é com que raiz no meu canal Sabe que eu gosto muito de fazer placa Tipo eu fiz a de 50 inscritos Já fiz a de 100 inscritos Coloca as de 50 inscritos Que eu fiz aí na tela Eu já fiz a de 100 inscritos também Coloca aí E eu sempre vou fazendo Aí eu decidi fazer Ao invés de música Fazer essa placa mano Só que eu deixei ela mais profissional Fiz com madeira Na verdade é o nome do meu pai Com vidrinho Imprimi e tal O botãozinho tá Mano ela tá perfeita Aí eu também peguei uma caixa de papelão É Imprimi o Youtube Colei Aí eu também catei Imprimi a folhinha do Youtube Fiz a assinatura fake Peguei isso daqui Que era de um notebook Coloquei Então mano Tipo Não é do Youtube Tá ligado Mas mano Independente se é fake ou não Eu consegui uma placa De 100 mil inscritos do Youtube De 50 mil inscritos Já tô sonhando alto de novo Mano Vou até tirar uma foto Pra postar no Instagram Mano Então agora Eu vou guardar ela aqui No meu novo fundo Vai ver E pronto Essa Agora é a minha placa oficial De 50 mil inscritos Mas bom galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se você não gostou Deixe seu like também Faz tempo que eu não faço isso Trouxe lei Inscreva-se no canal Se você ainda não for inscrito Me ajudando a chegar 100 mil inscritos Mano Nossa senhora Eu tô muito feliz Independente se foi eu que fiz Ou se foi o Youtube Isso é de vocês Pode levar Pode levar Que é meu relógio Que é minha corrente Esse vídeo tem que ser O vídeo mais visualizado Do canal Porque ele vai ser Ele é o mais importante Pra mim Tá ligado Mas bom O vídeo foi esse Valeu Falou E Vamos A 100k Tchau Tchau Tchau